Música Maravilhoso, porque eu vim viajar sobre o meu lote que ainda não tem escritura das 500, né? Mas se fosse do GDF, eu faria ela hoje, mas como eu sou da Terra Capa, ele me deu encaminhamento. E quando eu for chamada agora, eu já estou com o papel na mão, mas foi rapidinho e fui bem atendida. Música 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 Música